Balança o bumbum, agora Balança o bumbum, agora Ansias, ansias, hoje dessa vez é bumbum Ansias, ansias, hoje dessa vez é bumbum Tô louco pelo seu jeito, tive que fazer pra tu Manda beijo pra recalque e começa a tremer o bumbum Vai tremer no bumbum, vai 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 Balança o bumbum, agora Balança o bumbum, agora Ansias, ansias, hoje dessa vez é bumbum Colouco pelo seu jeito, tive que fazer pra tu Manda beijo pra recalque e começa a tremer o bumbum Vai tremer no bumbum, vai Vai tremer no bumbum, vai Vai tremer no bumbum Vai tremer no bumbum Vai tremer no bumbum